O Cedric é uma pessoa calma, serena, uma pessoa que conversa bastante. O herante, o comportamento dele, ir à escola, casa, trabalho, casa. Nunca tinha confusão com ninguém, menos discutir com as pessoas no bairro. O dia que ele foi preso, aquilo foi incrível. Foi incrível. O filho vem em casa como fosse um gatuno, bem agermado, com os carros da polícia a lhe seguirem. Eles prenderam para depois investigarem isso que nós estamos a ver. Toda hora deslocar de casa para a cadeia, pegar táxi. Quem vai nos pagar esse sofrimento todo? E não são eles também que estão aí dentro, estão abalados, estão sentidos, estão a sofrer. Alguém normal está num sítio como aquele, calabouço, é uma solitária. É num calabouço onde se está. Ninguém fica bem. Do ponto de vista psicológico, ninguém fica bem. A saúde dele não tem. Está tudo engançado, está tudo amarelado, está tudo magro, 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 magro. E ela está, a cabeça dele, ativamente, está, está mal. Estamos cansados, cansados com essa vida que nós levamos. A democracia é só nos papéis. Não há nenhuma força de arma que pode calar a voz de um povo. O povo tem mais força. E que voltem mesmo atrás e libertem já, agora. Portanto, que sejam sensíveis e tomem consciência do erro que cometeram. Soltem-nos já. É só isso que nós pedimos. Eu só quero pedir que libertem nossos irmãos, nossos filhos. É tudo. Nós queremos liberdade dos nossos filhos. Liberdade já. Já. E já. Legenda por Sônia Ruberti